A META DE MUITO A META DE MUITO A META DE MUITO A META DE MUITO O que é isso? Vámonos são pacientes através dosetos. Eu amo isso e a gente tem uma vida em que não há mais nada. Mas ela tem uma vida de você, e já vai ter uma vida na vida. Você já não vê que aquele bime da vida em que ele está dentro de mim. E eles têm um emprego no mundo, não tem problema. Eu não sei. A CIDADE NOVA Apesar de ser mais um certo de ser normal. Você vai te acer de estudar? Porque tu me ajudas? Ah, oi! Apesar de ser mais um bom para a sua vida. Então eu não me ajudava. Não fazia tanto. Euением de ser mais preocupados para você. Meu pai é uma pessoa especial, quando você e sua mulher seus filhos que eu quis dizer. Você tem que dar mais alguma coisa para você. E você vai te levar em casa, Deus te amamos. Olá Amém. Olá amém E aí A minha vida é tão doloroso, Я me envio a partir e eu. Eu quero que eu ia lutar Não se lua! Não se brilha mais que vim. Mais eu te vou amar. E eu pela minha vida. Meu Deus, meu Deus é meu Deus. Eu não gosto de garotar. Se não me enlou de nada antes da casa. vamos ver O que é que vai linda? Há bem ligeiro provocando uma parede olha, olha Não é um problema não é normal é claro que é diferente mas se ante esteja lightestando e linda é uma espécie não sei não é? isto é uma espécie Mas é um lugar onde o que pensamento é afim. A gente precisa observar que não se o sino. Se Cuidado, que há um pouco de tempo. Não diga, quem as degustador falou, você não quer dizer, cabalha, mas você, você tem que ver. Mas você não quer ver. Isso significa. a famosa, a famosa, a família , sobre a famosa. Por isso que o Brasil, a família e a família, ele sobe na família. São muitos pessoas, os madrões e viverem o mundo, os grãos que o Brasil são bem. Se vocês gostam da família, Então agora não morreu e ele acertou. Não é impossível não morrer como foram. E mesmo que não morreram pela vida, não morreram pela sociedade. E depois de me dizer, a casa da viva, porque eu não morreram. Não morreram. E não morreram. Mas eles não morreram. Eles não morreram. E eles morreram. Mas eles morreram. Mas o que as pessoas morreram não morreram. Demos os morreram. Ele não morreram. Nós morreram. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos fazer uma certa tal coisa. Sao falando estes lá tembios e almova, e caiu a algo lá em cima. Aqui estou voltamos a falar com ele. Só eu precisava falar com Deus. Vamos fazer primeiro lugar. E eu não falo mais nada em cima de lá tudo. Então eu vou falar agora. Mãe, eu acho que a mulher já está com a moralidade. Como eu, eu acho que é tudo com a gente. Cabeça, o que você vai fazer, você vai fazer, você vai fazer uma coisa. Por favor. Eu não sei. Você vai ter as minhas mãos e você vai ter paz. Você não pode saber mais alguma coisa. Eu não sei. Quando eu morro, eu vou fazer uma pergunta que você não vai fazer, mas eu já não vou fazer uma pergunta. Eu não vou fazer uma pergunta que você já tem. Eu não vou fazer uma pergunta. É uma pergunta que você vai fazer. Tem uma pessoa que você quer dizer. Não, 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 não. Só uma mãe, é só uma liga no arrograda. Mas morrida, a sua vida não era. A mãe, ela não tinha feito nada. A mãe, ela não poderia fazer nada. A mãe, a mãe, a mãe, a mãe Oh, que é o que é isso? Ah! Ah! Oi, Deus, calma! O que é isso? Não é isso? Não é isso? Não é isso? Não é isso? O que é isso? O que é que é isso? O que é que é isso? O que é isso? Criado . . . . . Eu não sei por isso. É um bom dia. Ele disse que ele fez uma boa ação. Ele disse que ele não está precisando de corónia. Isso é um bom dia. Ela não tem que se sentir. Ela não tem que se sentir. Ele disse que ela não tem que se sentir. Mas ela não faz um jeito muito. Mas você está ligando. Se você não quiser. Porque o momento está em todo o mundo. Então, você não quer, então. Eu acho que esteja bem a vida. Você não deveria se fazer nada. A mãe, a mãe não se sentou mais uma coisa. Porque seu princípio não se sentou. Como você não se sentou? Não é? Você não é? Você está no momento. Você quer que você não tenha oposto? Eu acho que você não tem nada. Mas o mundo mais mais o que vai acontecer Não é? Não é? Mas o mundo mais o mundo mais O mundo é o mundo mais Então, se fazer com a casada O mundo como você falou iu, o mundo mais Mas o mundo mais O mundo mais Não, 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 não. e o senhor mulheres se nos ajudar, pois se armar as pessoas que estão fazendo o seu caminho, pois a gente se acha que eles são desigualditos. Elas famílias são caras de um desigualdade. Assim como um dos três, eles se amarram, e a gente se amarram. Ei, meu filho, você é um grande futeu. Você não tem a sua família. Você não tem a sua família. Você é um filho. Ei, meu filho. Essa é sua vida, eu tenho que ter que estaria com vida aqui. Está aqui. Enfase! Puto que você quiser fazer isso aqui. Vou me ver. Então vou me ver. Sua! Você está com sua vida? Vou me ver. Não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Se você não está desculpando, se você não vai ficar em cima. Diga-lhe-lhe. Diga-lhe-lhe. Você vai para assinar você? Estão forte. Você vai para assinar você? Como é um forte? Ele está por um só tipo de coisa. Vamos para assinar você? É um forte para assinar você. Um forte para assinar você? Eu estou falando da minha vida. Olha o que você acha mãe. Basta não por isso. Vá a morte de mim. Vamos lá. 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 Sou o que eu estou com o amor? Meu amor, eu vou ficar com a boca para não ser reforçada. Eu estou com a boca. Eu vou ficar 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 com a boca. Eu quero ficar com a boca. Então, no solution, ela pode ser resolvido mesmo. Mas não é uma coisa que eu estou fazendo. Eu digo que o meu filho já está fazendo coisa do cioquina. Por que você está fazendo coisa do bairro? Não, eu estou fazendo coisa do cioquina. Eu estou fazendo a sua história para te daru. Você está entendendo sua voz? Como eu sou um na minha vida? Tudo bem fortes. E você não acha, então você não sabe! Você não sabe? Você não sabe o que fala, você não sabe o que ela pode falar. Não tem nada, não tem nada! Você não sabe, bich está! Não faz nada ou não!